Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eles que trabalharam juntos no Palmeiras 2017 a 2019 Lembrando que o próprio Matos levou o Daverson pro Palmeiras, né? Em agosto do ano passado, o centroavante já no Dourado chorou ao ser elogiado por Matos em uma entrevista Em que o Matos falou assim É o maluquinho do bem que zagueiro odeia ter ali Porque ele cobra, corre, briga e ele não para E sempre o que disse o Matos na ocasião ao canal TNT Aí em seguida o dirigente contou duas histórias de solidariedade do Daverson fora de campo Levando o atleta às ligas Mas o centroavante tem contrato com o Cuiabá até o fim do ano Mas está em atrito com o clube No último sábado dia 27 de abril O presidente do Dourado, Cristiano Dresch Diz que ao menos por enquanto o Daverson não jogará pelo time Mato Grossense E ele falou assim O Daverson tem contrato encerrando em dezembro E já foi feita uma negociação De discutir um pré-contrato com ele no início do ano E ele não aceitou O Cuiabá resolveu não colocá-lo mais para jogar E o empresário dele disse que já tem pré-contrato em negociação com outra equipe E decidimos que ele não joga mais pelo Cuiabá Até que mude de ideia Isso é o que afirmou o Dresch Mas assim pessoal As informações aí seriam de que o Mados apenas fez uma consulta E claro, estaria conversando para tentar E ver se seria meio que Interesse das duas partes de uma negociação Claro Vamos ver se vai dar certo Se der certo Tomara que o Cruzeiro Não é meio que Desculpa da melhor maneira possível isso aí Beleza? Então assim galera Deixa nos comentários qual seria a sua opinião Se você gostaria do Daverson ou não no Cruzeiro Eu acho que seria um nome interessante Mas claro né Vamos ver as nuances aí desse negócio Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau Fui, tchau, tchau Fui, tchau, tchau Fui, tchau Fui, tchau